Bom, vamos falar sobre um sorriso, né? O sorriso bonito é o principal cartão de visitas de todo mundo, a gente sabe disso, né? A odontologia estética é importante, é importante cuidar dos dentes, mas também pensar, né? Como é que eles estão, se eles estão tudo direitinho, estão tudo bonitinho para a gente ter um bom sorriso. Antes da gente falar sobre a odontologia estética, vamos para a nossa vinheta. Bom, como eu já disse sobre o assunto de hoje, odontologia, a gente recebe a cirurgia dentista especialista em dentística, é isso? Restauradora, nunca tinha ouvido falar, Tatiana Beltrame, seja bem-vinda. Obrigada. A gente fala, vamos arrumar o sorriso, mas dá para dizer então que é dentística restauradora. É quase um trabalho de arte, a gente pode dizer assim? A gente pensa em restauração, pensa em obras de arte? Com certeza, com certeza, é uma obra de arte. Tu refazer um sorriso ou então melhorar um sorriso é uma obra de arte, eu me considero uma artista de sorriso. Eu não tenho dúvidas, porque é um trabalho que, acredito eu, seja muito manual. Muito manual, mas eu vou ser bem sincera para ti, o protético também é um artista, ele nos ajuda muito nesse trabalho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender. A gente sempre fala de cuidados aqui, né? Para a gente imaginar que restaurar um dente às vezes é por falta de cuidado ou às vezes um acidente pode nos levar a uma restauração? Com certeza. Muitas vezes, até agora, a gente tem uma nova especialidade na odontologia, que é a odontologia do esporte. Então, muitas vezes, até um esporte, tu está jogando vôlei, tu está caminhando e tropeça e cai, tu está fazendo uma arte marcial e tu quebra o dente. Sim. Então, hoje também já existem as placas que tu vai fazer uma ginástica que tu usa para não quebrar. Ou a outra forma também é que tu tem uma cárie muito grande, uma cárie muito antiga, de quando tu era menor, essa cárie deu uma infiltração, ela foi aumentando, deu um tratamento de canal, o dente fica mais friável. Quanto maior a cárie, ela pode pegar o... a gente chama nervo para ficar mais fácil para a pessoa leiga entender, né? Mas é endodontia, tratamento de canal. O dente vai ficar mais friável, vai fraturar e vai chegar numa prótese. Então, sim, existem várias maneiras que tu pode chegar a ter que fazer uma restauração, uma reconstrução do dente. Posso incluir uma que tu falaste nas placas, né? Eu uso placa porque eu desenvolvi, com este mundo estressante, desenvolvi o tal do bruxismo, né? E com o tempo, até eu começar a usar a placa, a dentista observou um desgaste, por exemplo, no canino. O canino estava lisinho, não tinha mais ponta nenhuma. Para morder alguém, estava bravo. Então, a gente pode restaurar, por exemplo, esses dentes que tiveram desgaste, bruxismo. Muita gente tem bruxismo e não sabe, né? Bom, a maioria tem bruxismo, né? E a maioria não sabe que tem bruxismo. Bruxismo é complicado de a gente falar. Porque quem tem bruxismo e não sabe e vai restaurar, e muitas vezes o colega também não observa isso, vai quebrar de novo essa restauração. Então, quem tem bruxismo tem que ter a placa e tem que restaura e faz a placa. Porque senão vai quebrar de novo essa restauração. Mas, assim, eu vou te dizer que 90, 95% das pessoas têm bruxismo. E vai ter sempre. Sim. Em graus diferentes no decorrer da vida. Mas vai ter. Então, bom, abre o olho, porque daqui a pouco você está deformando o dente e nem sabe porquê. Sim, mas tem condições da gente refazer esse dente. Desculpa, eu não respondi bem a tua pergunta. A gente tem como restaurar esse dente, ou com restaurações de resina, que são plásticos, ou restaurações de porcelana, que ou tu vai desgastar esse dente, que na maioria dos casos não precisa, vai depender do grau desse bruxismo, ou apenas com lentes de contato, que daí são zero desgaste. Agora vem a pegadinha do dia, né? A doutora chegou aqui e me disse o seguinte, olha, estou com a lente de contato aqui, mas... Aí eu fiquei pensando, mas é oftalmologia ou odontologia? Eu falei, sabe, ela é dentista, ela não é oftalmo. O que é lente de contato para dente, é isso? Para dente, de tão fina que é. A gente fez uma analogia com oftalmos. Posso mostrar? Pode, por favor. Então, deixando... Vamos ver se as câmeras vão pegar, porque é tão pequeno. Qual que eu mostro? Pode ser aqui para... Tem no meu sorriso, eu tenho também, depois eu dou um sorriso e mostro. Tu está usando uma lente de contato? Estou usando sete, oito lentes de contato, estou usando. Eu não estou percebendo, daqui pelo sorriso... São 0,2 milímetros. Sim. Então, aqui, não sei para qual câmera posso mostrar. Vamos botar na 3 aqui, 3, por gentileza. Na 3, então... Isso, é super pequeno. É uma capa. É uma capa. Muito bem, está ali, está no ar. É uma capa, vocês podem perceber. Deixa eu virar ela aqui. É muito pequenininha, ela está girando, porque... Essa é de uma paciente que liberou. Sim. Tá, ó. Muito bem. Então, isso aqui, eu não fiz desgaste nenhum na paciente. Eu só moldei a paciente. Sim. Então, isso aqui tem 0,2 milímetros de porcelana pura. E ela vai encaixar... Ela vai encaixar perfeitamente. Nesse dente que está comprometido, digamos assim. É, às vezes não está só comprometido. A cor não está bonita, o tamanho não está bonito. Ela quer todos os dentes mais alinhados. A gente faz a lente de contato, porque na maioria das vezes... Qual é o grande boom da lente de contato? Não precisar fazer desgaste. Sim. Não precisar lixar o dente. Mas é assim, Vitor. Não são todos os casos. Sim. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito. Não são todos os pacientes que a gente pode fazer. Em pacientes que têm bruxismo, com um grau muito avançado, não dá. Vai quebrar. Vai quebrar. Sim. Claro, vai usar a placa, ok. Mas se ele tem esse bruxismo durante o dia, ele vai quebrar. Sem dúvida. Tá? Então, assim, em determinados casos. Em outros casos, ele tem o dente muito escuro. A gente vai ter que desgastar um pouco esse dente para fazer. Sim. Tá? Então, assim, não são em todos os casos que a gente pode usar. E é muito caro... Vamos pensar nos tratamentos, né? Não só a lente de contato, mas uma restauração mesmo, por exemplo, em porcelana. São caros esses procedimentos? É. Comparando a resina, ele tem um valor mais alto. Mas colocando numa balança, pelo tempo de vida útil e pela beleza que ele tem, eu não acho eles caros. Sim. Não são caros. O que tu recomendarias, então? Se usa... Depende. Cada caso, cada caso. É muito relativo. Muito relativo. É muito relativo. Mas hoje, o que está saindo mais? Por exemplo, a capa, né? A lente de contato é uma opção que está sendo muito utilizada hoje? O meu carro-chefe, hoje, no meu consultório, são as lentes de contato. Sim. Hoje, são elas, assim. Por quê? Pela beleza, pelo tempo de vida útil delas e pela facilidade de eu não ter que fazer nenhum tipo de desgaste nos dentes. Essa, para mim, é a maior vantagem. Sim. Eu não preciso agastar os dentes desse paciente. É um procedimento dolorido? Não, nenhum. Não, porque a gente morre de medo. Não. São duas sessões. A primeira é para moldar. Sim. Alguma coisa, às vezes, eu tenho que passar a broquinha para alisar algum ângulo muito agudo, né? Mas, assim, eu não preciso anestesiar. E a segunda consulta é para mim colar, porque são colas, não são cimentos. São colas, são adesivos. Nunca vai cair. É muito difícil cair. Ela pode quebrar, porque isso aqui é um vidro, imagina. Sim. São azulejos, né? Então, pode quebrar, sim. Agora, cair, para mim, graças a Deus, nunca aconteceu. É muito difícil acontecer isso. Muito bem. Quero agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo a novidade. Eu não conhecia. Lente de contato para dentes. E tenha muito tempo. É. Se eu quiser fazer, só para terminar, só por curiosidade, se eu quiser fazer uma de brincadeira de vampiro, para ficar com o dentinho assim, pode? Claro. Posso? Pode. O desenho que tu quiseres. Tá bom, porque como eu já lixei meus caninos, agora eu vou botar um de vampiro. Tá, vamos fazer. Obrigado, doutora Tatiana. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.